Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para o último Extra Vênus do ano. Talvez o último dos últimos. Tô zoando. O Extra Vênus não vai ser o último dos últimos. E esse Extra Vênus vai ser diferente. Vai ser uma vibe meio João Kleber. É, o segredo está na caixa. O segredo está na caixa. Para, para, para. Para, 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 para. Vai ser uma vibe da Atena, na verdade, né? É a vibe Cidade Alerta. Nossa, é verdade. É verdade. Chama o comandante Hamilton. Esse Extra Vênus... E pode ser mesmo, porque a gente pode ter que chamar o comandante Hamilton para as participações que vão vir de fora. É verdade, é verdade. A gente vai ter mesmo. Ou para te levar para o show do seu carro. Ou para me levar embora. Porque o trânsito hoje está um caos. Foi por isso que começou um pouco mais tarde, inclusive. Dessa vez foi minha culpa. Eu toquei duas horas no trânsito, cara. Tá demais, tá demais. Nossa, tô revoltada. E aí eu pensando aqui até que hora a gente pode ficar, fui colocar o endereço do show do Sorocaba para saber que hora eu tinha que sair. Aí eu falei, então, gente, a gente vai poder fazer o programa, porque eu tenho que sair agora. Para chegar a tempo. Para chegar a tempo. Não, mas tá demais. É o dobro do tempo que você levaria, né? Não, mais que o dobro. Normalmente dá uma hora e dez, uma hora e vinte. Gente do céu. Quatro, três horas e meia. O que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Mas o programa hoje ia ser o seguinte. A gente tinha conversado, cara, vamos jogar algo, porque não teve fora de órbita nesse mês, que é o nosso Vênus que a gente joga aqui e tal. Vamos fazer alguma coisa. Só que hoje é sexta? Na quarta, a gente foi num restaurante mexicano. Aí estava eu, Henrico, Pedro e Nanzari. E conversando e tal, a gente estava comendo, estava tudo de boa. Aí, Henrico falou assim, alguma coisa sobre Floripa, que é onde ele morava. Eu falei, cara, por que você mudou para Floripa se você morava em São Paulo? Ele falou, ah, depois que eu fui sequestrado, meu pai resolveu mudar com a gente. E a gente, que? Que? Né, Nanza? Ele falou, casualmente? É, ele falou assim. Ele ia passar, ele ia passar o assunto. Mas eu jurei que a gente já tinha falado disso em algum momento. Depois do sequestro... Inclusive, ó, Henrico tá aqui, ó. Henrico Mazuca, esse é o nosso designer. Você é diretor de arte, né? É, eu fui da parte criativa do Flow, dos estúdios Flow em geral, né? O Henrico tá aqui. Ele chegou junto com a gente nos estúdios há quase dois anos, né? Exato. E a gente, já faz quase dois anos, ele nunca mencionou o fato de que ele foi sequestrado. Pra gente e na outra, as pessoas estavam sabendo. Pra outras pessoas. Não, mas é que eu contei casualmente, assim, né? Tipo, pô, né? Já rolou isso e tal, conta a história. Tá, mas isso não é uma coisa que se conta casualmente? É. É a história da sua vida. Faz parte da minha vida. Faz parte da minha vida. Eu ia contar como se fosse história de intercâmbio. Sabe o meu intercâmbio? É. Sabe o meu sequestro? Cara, daí a gente parou. É o ASDS, né? Exato. Antes do sequestro e depois do sequestro. Tem isso mesmo. Aí, cara, parou tudo. A gente tava falando de outra coisa, a gente tava se zoando, parou tudo. A gente entrou numa história, quase um podcast, de duas horas. É verdade. Cara, a gente devia fazer com o Henrico os episódios da Mulher da Casa Abandonada. No Spotify. Daria certo, sabia? Henrico, você devia fazer. Tá, então, galera, fica pra depois. Eu vou pro show, vamos embora, tchau. Valeu, gente. Eu vou gravando aqui com o Henrico um audiobook. Não, mas, sério, eu falei pro Pedro. Falei, cara, isso dá um curta-metragem ou, sei lá, um filme, porque são tantos detalhes e tantas versões diferentes, né? Inclusive, a família do Henrico era pra estar aqui hoje, mas eles foram sequestro... Tô brincando. Tô brincando. De novo, né? Era pra estar aqui hoje, mas eles não conseguiram também, por causa do trânsito, né? Eles iam contar a versão deles, então eles estarão aqui online, né, minha parte? Eles são o comandante Hamilton, que pode invadir a qualquer momento. Mandem áudio, mandem áudio. Exato. A qualquer momento, eles vão mandar áudios e assim que eles mandarem, demos total liberdade pra que eles participem por áudio. Então, assim que chegar o áudio da família do Henrico, imediatamente pararemos para ouvir. Exato. E ele topou contar essa história, a família dele também topou. Exato. Porque a gente ficou duas horas escutando essa história, a gente não queria parar mais de escutar. Vai, conta logo. Ele, não, gente, depois eu conto. Não, que depois, é agora. Agora vamos falar da Top Term. Fechou o restaurante, a gente chamou um carro pra vir até o estúdio de novo, era quase meia-noite. Sim. Pra ele terminar a história. E o Uber em choque. E o Uber em choque. E o Uber assim, cara, onde foi isso? Aí ele falou a região, aí ele, é onde eu vou mudar? Ah, eu comprei um apartamento lá, e a gente não... Calma, cara, calma. Mas tá tudo certo. É um caso, é uma exceção, né? Uma exceção, é. Vamos já dar os recados e tudo pra gente não parar depois? Vamos. Vocês sabem que Extra Vênus fica diferente lá na plataforma, as mensagens são liberadas, vocês já podem mandar pra interagir com a gente. Então acessa lá, nv99.com.br barra vênus, que é a nossa plataforma. Todas hoje custam 100 sparks, então manda lá a partir de agora. Já pode mandar, tá bom? É isso. Basta saber se a gente vai ter tempo pra ler todas elas, interagindo com a história do Henrico acontecendo, mas a gente vai tentando. Exato, a gente vai tentando. Mas se vocês puderem mandar de acordo com a história, vai ser legal. Ou fazendo perguntas sobre a história, vai ser bem legal. Mas já pode mandar a partir de já, né, minha parça? Boa. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, linka a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch, porque isso te dá um subgrátis por mês e você apoia o nosso canal. Dani, eu quero também, por favor. Antes que ela saia. Eu também. Porque eu vi ela... Ah, não saia também, também, também. Ah, eu vou pra bó. Eu quero café. O outro tem aí, Dani, ou não? Não. Tá bom. A gente precisa de uma cafeteira normal aqui em cima. Sim. Precisa. Talvez seja uma boa mudança pra onde vem. Uma boa mudança pra onde vem. Precisa é uma cafeteira no nosso... Simples. Dá simples. Dá simples. E o que mais que eu tava falando? Sim, é isso. E a gente tem uma surpresa pro nosso convidado. Não é pra ele, né? Na verdade, não é. É mais pra mim. Mas é. Ai, meu Deus, eu não saio de tal! Legal. É o nosso último Extra Vênus. É. O último do ano. Nossa, que lindo que ficou. Estamos aí. E aí, falamos assim, antes de começar aqui, porque a gente... O episódio de hoje, como a Yas contou, ele foi decidido que seria o que ele vai ser ontem. Ontem. Então, o emblema já tava pronto. E aí, como vocês podem observar, o Henrico não tá no nosso emblema. E a Yas falou... Porque é a nossa versão infantil, né? É, a nossa versão natalina. Isso. E aí, eu falei que ele foi sequestrado. Eu fui sequestrado da árvore, tá, gente? É isso. É brincadeira. Eu não posso ficar brincando com isso, porque é um assunto sério. Mas não foi maior que eu. É que, assim, graças a Deus, deu tudo certo, no fim das contas. Tá aqui o Henrico. Ótimo. E então, a gente faz a brincadeira de ele não estar na nossa árvore. Mas tá muito fofo. Mas tem eu. Tem Anzali, pela primeira vez, velho. Quem faz é o Gil Galvão, que é amigo do Henrico. Foi uma, tipo, indicação sua aqui pra empresa? Na verdade, não. Na verdade, a gente descobriu o Gil de outra forma. Eu não sei exatamente como é que a gente achou, mas o trabalho dele é muito foda. A gente acabou virando amigo aí por causa, né? Que ele trabalha no meu time hoje também. Maravilhoso. Inclusive, Henrico faz parte do time que tá fazendo a nossa vinheta. É uma grande novidade pro começo do ano. E ela já está pronta. Gente, eu não vou dar spoiler nenhum. Gente. Né? Apenas maravilhosa. É só isso que eu tenho pra dizer. É só isso. Vocês não vão ficar sabendo de mais nada. Só em janeiro. A galera vai parar de ver os vênus pelos cortes pra poder ver a vinheta. Boa. Pra poder ver, porque a vinheta não vai ter nos cortes, vai ter só no episódio. Surpresas para o ano que vem. Surpresas para o ano que vem. É muito melhor do que vocês imaginam. É. Né? Tá muito legal. Pode ir pensando. Pode ir pensando. A vontade. Pode ir pensando. Tá melhor. O time é fera demais. Parabéns, time. Gigalvão, Macedo, Caprino. Todo mundo fera demais. Todo mundo. Aí, valeu, hein, time? Vamos só dar um contexto geral da sua vida pra galera entender qual que foi esse lance nascer em São Paulo, o que você faz hoje aqui na empresa. Pra galera entender um pouquinho da sua história antes da gente entrar direto na história do sequestro. Então, começando aqui do agora, eu trabalho nos estúdios Flow, né? Já faz um tempo, né? Comecei aqui bem no começo, quando o Vênus tava começando. Você veio por indicação? Como é que foi? Vim por indicação do Pedro. Valeu, Pedrão. Boa, Pedro. Pedro, foda demais. Ele indicou pra eu fazer um freela, acho que pra vocês mesmo, né? Isso, pro Vênus. É, daí o Petri viu o meu trampo, se eu não me engano, tava precisando de Media Kit também, aí foi rolando e me chamaram depois pra gente continuar fazendo outros projetos juntos e até que me mudei pra São Paulo pra trabalhar aqui pertinho. Morou no estúdio. Morei no estúdio. Imagina, eram 14 pessoas naquela época. Eu fui o número 14, eu não esqueço disso. É mesmo? Tipo um Round 6, assim. É, Round 6. Você usava o 14, né? Eu usava o 14. Aí tinha as beliches, assim. É, daí dormia lá no estúdio com o pessoal do Cortes, principalmente, né? O bonde do monociclo. É, daí aprendi monociclo e tal. Mas, enfim, eu nasci em São Paulo, na verdade, né? Estudei aqui na escola Waldorf. Explica um pouco dessa escola, que é a alternativa, né? É, eu estudei numa escola bem diferente, né? Que, acho que tem uma galera que conhece, é uma pedagogia conhecida. E é uma escola que eu gosto muito e tal. Uma coisa que faz parte da minha vida também. As aulas não eram regulares, assim. Da grade regular, da grade normal. Não, é bem diferente. A gente tem outras, assim, tipo, outras matérias diferentes. Tipo, artes aplicadas, por exemplo. Trabalho com argila, trabalho com madeira. Isso, aula, aula. É, aula, aula. Aula, aula. Aí, a partir de um ano, tem isso. Aí, outra coisa que é diferente é que não tem... Não tem... As matérias não seguem, tipo, o formato normal, assim. Tipo, por exemplo, aula de matemática, aula de português. Não. É aula de... É época. A parte da manhã é época de matemática. Daí, depois, época de português. Época de biologia. É um período só de matemática. Mas o ensino em si das coisas, ele acontece de que forma? Porque a gente tá acostumado com aquele padrão. Livro, lousa, caderno. É, não tem livro. Não tem livro didático. O professor fala, daí bota na lousa de giz. É meio... Uma maneira um pouco antiga de educação. É uma escola bem diferente. Tudo natural, assim. Árvore. É uma escola bem artística. A gente tem aula de jardinagem. Aprende a trabalhar com a madeira, com o crochê. Até hoje, você sabe fazer as coisas? Olha, te formou, né? Como ser humano. É, eu acho que... É, exato. Não é uma escola que forma pessoas para o mercado de trabalho. Acho que ele forma só pessoas mesmo. Para a vida. É, para a vida. Isso é muito legal, porque... Eu, uma vez... Eu tava conversando com uma vez. Eu tenho alguma facilidade com... Coisa de papel, fazer. Tipo, embrulho de presente. Encapar com contact, assim, né? Dobraduras. É, eu gosto bastante. E aí, uma vez, uma pessoa perguntou pra mim assim... Você acha que isso foi do magistério ou da pedagogia? Sim. Porque eu fiz as duas coisas, né? Obrigada. Aí eu falei, nem uma coisa nem outra. Foi da pré-escola. Eu tenho certeza que foi... Tipo, os ensinamentos da pré-escola que eu tive. De corte, recorte. É, porque depois, na verdade, você vai aperfeiçoando o que... Mas a noção básica de recorte, de colar, de dobrar, de, sabe? De você começar a ter a noção dos seus movimentos finos, né? Sim. Porque a gente... Criança, a gente não tem muita noção do movimento pinça, aquela coisa mais delicada, né? Esse tato, né? É. Mas, cara, eu sempre gostei de coisas artísticas, assim, né? De criação e tal. E aí, eu acho que essa escola foi uma iniciação, porque desenho no carvão, sabe? A gente era uma escola bem natural, assim, também, alimentação. Mas, enfim, o ensino... Você passava o dia lá? Não o dia inteiro. Depois, quando eu fui ficando mais velho, daí tinha duas vezes por semana aula à tarde, né? Porque aí a gente incluía outras matérias e, né? Daí começa a entrar uma parte que a gente tem mais prova, né? Começa a ter... Porque no começo, quando você é criança, eles não aplicam prova dessa maneira. Avalia o comportamento da criança na aula. Eu gostei muito, sim, cara. Acho que é uma escola muito fera, assim, sabe? Foi muito importante pra mim ter estudado lá. E seus pais faziam o quê? Então, a minha mãe é psicóloga. Só que ela atuava como professora, né? Aqui em São Paulo, na época. Pra faculdade, assim, não? Não. Ensino... Ensino médio. Ah, ensino médio. É, se eu não me engano, na época, sim. Mas aí depois... Agora ela trabalha na Escola Waldorf também. Ah, é? Aí ela faz uma parte envolvendo essa parte de pedagogia. Lógico que ela estuda, mas também de psicologia. Sim. Sempre tem uma psicóloga coordenadora dela. Ela é meio coordenadora. Sei. Na minha escola tinha uma psicóloga coordenadora. E meu pai, ele sempre foi comerciante. Sempre teve esse espírito empreendedor e tal. Aí aqui em São Paulo, ele tinha uma... Desde de moço, assim, né? Acho que ele tinha, sei lá, uns 18 anos, 19 anos. Ele abriu, começou a trabalhar vendendo produtos de limpeza, né? Acho que no começo ele fazia... É importante citar o que eles fazem pro decorrer da história, né? É, eu acho que sim, um pouco. Seu pai tinha uma lojinha pequena e aos poucos foi crescendo, é isso? É, era bem pequena. Ele começou até vendendo numa Kombi, sabe? Que passa na rua, assim, vendendo produtos de limpeza. Aí depois ele alugou um espacinho pequeno. Aí ele fazia os próprios produtos de limpeza dele. Daí, com o tempo, ele se tornou revendedor. Foi aumentando a empresa dele, né? E, pô, muito legal, assim, tal. Mas aí que chegou esse momento, né? Do que a gente entra na história. Meu pai, ele tinha uma banda. Que ele sempre gostou de tocar sax por hobby, né? E aí, um show que a gente foi ver do meu pai... Você tem um irmão, né? Mais novo. Exato, tem um irmão mais novo e tem uma prima também, que tava com a gente, né? Nesse dia. Na época, você tinha quantos anos? Eu tinha oito anos. Tá. Eu tinha oito anos e o meu irmão tinha seis e essa minha prima também. Aí a gente tava nessa casa de show, assistia o show do meu pai e tal. E na hora de ir embora, ele precisava terminar de desmontar os equipamentos do show, né? Com a banda. Então, ele pediu pra um amigo dele acompanhar a minha mãe e a gente até o carro, né? E a minha prima, a Mayara... Beijo, Mayara. Beijo, Mayara. Beijo, Mayara. Ela ia dormir lá em casa. Que a gente sempre fazia aí, sabe? Coisa de prima, assim. Depois vai lá pra casa e tal. Aí, inclusive, ela tava cheia de boneca, essas coisas dela e tal, na época. Tadinho. É. E aí, a hora que a gente tava entrando no carro, vem um rapaz muito bem vestido de manobrista. Pegou a chave e tal. E entraram outros dois pelas laterais do carro. Apertou todo mundo lá atrás, né? E dois na frente. Apertou todo mundo lá atrás. E aí, eles falaram que era um assalto e tal. E começaram a levar o carro. Tavam armados? Tavam armados. Quantos anos você tinha? Oito. Oito. E quem mais tava? É você? Eu, meu irmão. Quantos anos ele tinha? Seis. Só pra gente visualizar. Eu oito, o meu irmão seis, minha prima seis. Tá. E aí, tava o amigo do meu pai e a minha mãe. Tá. Todo mundo no banco de trás? Isso. Todo mundo no banco de trás, apertado. Era um carro grande, assim, né? Sua mãe na frente? Não. E atrás também? Os dois caras estavam na frente. Putz, grila, velho. É, se eu não me engano, foi isso. É que tinha oito anos, né? Mas isso é o que eu me lembro. E aí, eles fizeram a gente abaixar a cabeça e tal. Abaixa, abaixa, não sei o quê. E aí, eles pegaram o telefone da minha mãe. Era um daqueles de abrir, assim, né? Porque quebraram, jogaram chip pela janela e tal. E aí, eles levaram, conduziram o carro, né? Mas eles estavam num tom, assim, de como se fosse um assalto, sabe? Queriam só o carro. E aí, eles colocaram, fizeram esse amigo do meu pai, o Marquinhos, sair pra fora do carro. Andaram o pé. É, tiraram ele pra fora do carro. No que eles soltaram o Marquinhos, ele, por sorte, ficou próximo da casa da sogra dele, se eu não me engano, ou da mãe dele. E aí, ele foi pra casa dela, né? E pra tentar avisar meu pai do que tava acontecendo. Me corrijam aí se eu tiver falado alguma coisa errada. Ele tá com a informação de todas as versões de todos da família. E ele só tinha oito anos, então, se algum detalhe passar... Uma dúvida. Naquela hora, você já tinha consciência que estava em perigo? Cara, eu não me lembro muito bem o que tava passando na minha cabeça, mas eu vi a arma e vi essa coisa, né? Que não era nem um pouco comum na minha rotina. Então, eu sabia que alguma coisa tava acontecendo, né? A gente entra num estado de alerta, né? E aí... Mas eu acho que nesse momento eu tava calmo. Se não tava, tipo, em desespero, assim. Assustado, talvez, mas não... Sim, eu tava com a minha mãe, sabe? A gente, quando tá com... Às vezes, a gente com pai e mãe, a gente confia, né? E aí... Enfim, a gente chegou na favela, né? Que era o local. Eu não fazia ideia de onde é que era, né? Mas a gente foi vendado nesse momento. E a gente começou... Os quatro? É, todos foram vendados. E a gente começou a subir uma grande escadaria, assim. Que parecia que não ia acabar nunca. E foi subindo, 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 subindo. E aí a gente chegou no lugar que era o primeiro cativeiro. Tem o detalhe da escadaria. É, eu descobri que foi depois isso. Ah, tá. Então você vai contar a intro. É, eu vou contar agora. Aí, a gente ficou... Quando a gente chegou nesse lugar, Era uma... Era tipo uma casa, assim. Tinha uma cozinha. Tinha um quarto que a gente chegou. Tinha uma cama. Um sofá bem velho, assim. Um cheiro, assim, muito, muito, muito forte de urina. Sabe? O banheiro era, assim, terrível. Tinha uma banheirinha daquelas de criança, assim, sabe? De dar banho e beber. Sabe? Tava tudo urinado, assim. Um cheiro bem ruim, assim. Tudo sujo. É. E aí tinha uma corrente na parede, né? E eles acorrentaram, chumbaram a minha mãe lá. Né? Ela ficou presa pelo pé. Nossa. E pediram pra não... Não... Pediu pra não amarrar a gente, né? Mas os caras amarraram a gente no começo com corda de varal. Os três juntos. As três crianças juntas. A gente foi amarrado, os três juntos, se eu não me engano. Na mesma corda, assim, né? Os três juntos, assim. E... Ah, daí quando eles chegaram, eles pegaram um bloco de notas. Começaram a anotar um monte de coisas que a minha mãe... É... Que a minha mãe tinha, né? Pra dizer pra ele, né? Telefone, talvez, do meu pai. Alguma informação, assim, sobre... Eu lembro deles pediram informações da minha família, assim, sabe? É... Ah, onde é que você mora? Qual que é não sei o quê, tal? Onde o seu marido faz o quê? E eles já tinham, talvez, alguns dados nossos, parecia. A gente não sabia muito bem. Você acha que eles já estavam de olho? Então, a gente não sabe exatamente, porque a gente não quis cavocar, sabe, Cris? Hora que acabou, acabou. Acabou, sabe? Pelo amor de Deus, sabe? Deixa eu só ficar com a minha família aqui. Mas, assim, na nossa cabeça eu não fazia nenhum selvejado, porque a gente não... Sabe, geralmente, quem que é sequestrado? Sei lá. É... Abílio Diniz, os caras... Filho do Silvio Santos. É... Filha do Silvio Santos. Pelo amor de Deus, meu pai vendia produto de limpeza, minha professora, na escola pública, tá ligado? Então, não fazia muito sentido, né? A gente não estava entendendo o que estava acontecendo. Uhum. É... Mas depois a gente entendeu um pouco, né? Mas não quiseram ir a fundo, deixaram pra lá. Exato, deixaram pra lá. Depois a gente entendeu um pouco, assim, na questão do que estava acontecendo na favela, que fez essa onda de sequestros de crianças acontecerem, né? Porque não foi só o nosso caso. A gente, nessa época, rolaram várias coisas parecidas, assim, sabe? Uhum. E aí, nesse primeiro cativeiro, vocês estavam lá amarrados, sua mãe estava na... Minha mãe ficava algemada o tempo todo, presa na parede. E o cara falava pra gente que conseguia se mexer, né? Porque apesar de a gente estar amarrado uns aos outros, nós não estávamos amarrados na parede ou em algum móvel, nada disso. A gente ficava o tempo todo no sofá, sabe? E o cara falava, assim, pra gente que se a gente botasse... Tinha uma janela, né? Que ficava com um cobertor rosa, assim, se eu não me engano. E aí, o cara falava que se a gente pisasse ali ou botasse a cabeça pra fora, a gente ia tomar tiro e ia morrer. Falava pras crianças isso, tá? Nossa. E aí, o que que aconteceu? Como a mãe estava presa na parede, a gente que ajudava ela, por exemplo, a fazer xixi, porque a gente pegava um balde que tinha lá pra ela fazer xixi, entendeu? Ia os três juntos lá buscar o balde. E era... Esse era o primeiro cativeiro. Era um lugar de droga, assim, né? Tinha tijolo de alguma droga lá, que a gente não sabe o que que é. A gente acha que é de crack. Ficava entrando gente o tempo todo pra buscar droga, pra levar lá pra baixo. Passava por essa cozinha que a gente vinha só um pouco dela. Vocês comiam? Então, a gente teve dias que trouxeram uma coisa ou outra, mas assim, eu não me lembro de comer, entendeu? Eu lembro de um rapaz que ele faz, é bem importante pra história, inclusive eu ia chegar bem nessa parte dele, que ele trouxe pra gente comida, né? Na vez que ele estava lá, ele foi buscar comida. E ele tinha, se eu não me engano, ele tinha uma filha. E aí ele viu que a Maiara, essa minha prima, tava chorando, tava bem perdida, assim, tava acontecendo, tava longe da mãe dela, né? Ah, sim. Com medo. E aí ele permitiu que a gente fizesse uma ligação pra mãe dela. Que a sua priminha ligasse. Que a minha prima ligasse pra falar com a mãe dela. Quantos dias nesse ponto, mais ou menos? Aqui a gente tá no segundo dia. Tá. Não, no... É, esse é o segundo dia. É o primeiro... A gente chegou, né? Daí ficou um dia, se eu não me engano. Tá. É que eu também tenho um problema com... Claro, a pessoa era muito pequena. Tá. Mas esse era o segundo... Quase no segundo dia. É... E aí o que aconteceu? Nisso... Ela ligou? Ela ligou. Mas eu vou voltar um pouquinhozinho na história pra contar o que tava acontecendo lá com o meu pai, enquanto isso. Só antes de a gente chegar nesse ponto. O Marquinhos ligou talvez pra ele e avisou que a gente tinha sido assaltado. A gente tava esperando um assalto, só que começou a demorar, demorar, demorar. A gente não conseguia entender o que tava acontecendo. Então, ele fez de tudo. Entrou em contato com a polícia e tal. Tava desesperado, imagina, né? E é um... Pro meu pai também deve ter sido assim... Não só pra ele, né? Pra todo... Pro meus tios, pra minha tia Keila, pro meu tio Hugo, que são os pais da Mayara. É... Você não saber onde tá a sua família, seus filhos, sabe? É uma coisa assim... Muito difícil. Claro, desesperador. É uma coisa assim, sabe? É o pior pesadelo de qualquer pai, né? É. Perder o filho. Nossa. Você chegar na sua casa e seu filho não tá lá, sabe? Eu imagino como é que deve ter sido pro meus tios e pro meu pai, sabe? Você entrar, chegar lá. No nosso caso, meu pai me contou que ele chegou em casa. E a gente... Era o show dele. A gente saiu super às pressas. Mas, então, ficou o prato que a gente tinha acabado de jantar na mesa, brinquedo das crianças no chão. Sim. E a casa vazia, né? Os seus dois filhos e sua esposa. E você não saber é muito difícil. Não que assim... É porque tem ONGs de mães que os filhos desapareceram. E elas dizem que, assim, é uma dor muito maior. Inclusive, elas buscam notícias da morte dos filhos. É meio que, tipo assim, só me dá a certeza pra eu saber onde ele está. Porque o não saber onde tá... É pior. Cara, como é que você dorme? Como é que você come? Como é que você deita numa cama quente sem saber onde o seu filho tá? Acho que não fez mais nada disso ele, né? Não dormiu mais. Nossa, ele não conseguia dormir nem fodendo, sabe? Tava num momento bem difícil, assim. E aí, eles começaram uma comunicação com a polícia, pensar como é que vai ser a estratégia e tal. E nessa madrugada da primeira noite, ele recebeu um telefonema, já dos caras metendo o terror, né? Pra apavorar mesmo. A gente vai matar o fulano falando o nome, vai matar o Guilherme, vai matar o Henrico, vai matar... E aí, já fuzilando, e eles queriam, acho que, dois milhões. Que era um dinheiro, assim, inacessível, máximo, né? De resgate nosso. E aí, tipo assim, começou uma saga de estratégia policial, né? Esquadrão anti-sequestro, lá do lado de lá. E do lado de cá, nesses primeiros dias, aconteceu desse rapaz, né? A gente tava lá no cativeiro, ele emprestou esse celular pra ligar, pra minha prima ligar. E no que ela ligou, o telefone da casa da minha tia já estava totalmente grampeado, né? E aí, eles pegaram a antena, onde recebeu esse sinal. Então, sabeu a região. Porque, assim, sem esse norte, tudo fica mais difícil. Porque meu pai chegou na delegacia, os caras abriram o mapa, assim, na parede, assim. Tinha, sei lá, uns 500 pontos vermelhos. Aí eles falaram assim, olha, seus filhos estão em um desses 500 pontos, né? Que são possíveis regiões onde, né? Então, assim, tipo, meu... E são possíveis, né? Possíveis. Pode ser que não tenha nada a ver, só em São Paulo, né? Então, assim, sabe, tipo, mano... Então, seu pai já tava com a polícia ali começando... É que o primeiro sentimento que você deve ter, né? O meu pai, acho que ele comentou isso uma vez com a gente, é, tipo assim, vai ser impossível achar. Eu ia achar que seria impossível, velho. Eu ia ficar morrendo de desespero. Eu ia morrer de desespero. Né? Ô, Nanza, tem alguma informação aí? Tô conectando aqui a... O comandante é o Milton, né? Ah, é. Tá bom. Tá contatando a... A gente vai ter áudio. Eles entraram em contato contigo? Ah, legal. Boa, eles estão mandando aí. Daí, nesse momento, volta, então, pro núcleo do cativeiro. Isso, então volta pro núcleo lá do cativeiro, né, então... Sua prima ligou, esse cara deixou. Esse cara trouxe comida pra gente. Teve alguma instrução pra ela na ligação? Tipo, não pode falar isso, não pode falar aquilo? Cara, não, eu acho que esse cara... Ele era um moleque, entendeu? Ele só ficou com pena. É, eu não sei quantos anos esse cara tinha, mas ele devia ser novo. Pra mim, ele era um adulto porque eu era criança, mas assim... Ele devia ser um moleque, um jovem, sabe? Tipo, e que talvez precisava de dinheiro, topou isso, ou tinha alguma dívida com essas pessoas, né? E... A gente nem sabe quem foi, né, até hoje, então, assim, não tem como saber. Mas esse cara, ele, dentre as pessoas que ficavam de olho ali vigiando a gente, foi o único que foi solícito de trazer comida, essas coisas, água, né? E acho que por ele ter uma filha e ter enxergado a filha dele na menina, na Mayara, ele liberou o telefone pra ela fazer uma ligação. Que foi o que acabou salvando vocês. Vamos descobrir. E ainda tem chão. Tem chão, é. Só que o que aconteceu? Mas pelo menos deu o primeiro norte, né? É, foi o primeiro passo, em uma direção. E aí, o que que aconteceu é que no segundo dia, né, nesse segundo dia, aconteceu algo que eles chegaram e falaram assim, agora você já viu um dos seus filhos tão, Karina? Então você vai embora, voltar pra tua casa e pedir dinheiro pro seu marido. Eu posso falar que já temos o áudio? Pode, pode sim. Podemos sair agora, então? Primeiro a sua mãe, depois o seu pai, eles estão complementando coisas. Tá bom. Qual o nome do seu pai? Sua mãe é Karina? Minha mãe é Karina e meu pai é Danilo. Karina e o Danilo vão falar agora aqui. Pode, pode mandar. Oi, meninas. Prazer, eu sou a Karina, mãe do Henrico. E tô feliz que ele tá podendo falar um pouco dessa parte da nossa vida aí. Parece um filme, mas aconteceu, né, na vida da gente, mas uma história de superação também. E tô impressionada até de ver como a memória dele é bem boa pra contar os fatos aí. Eu vi que você perguntou ali, Cris, sobre a questão de comida, assim, a gente comeu. Depois eu vinha umas marmitas, assim, e aí esse rapaz que o Henrico mencionou que emprestou o celular, ele fez algo que ele não deveria fazer, né? Porque as pessoas entravam ali, cuidavam do cativeiro, mas nem conversavam com a gente. Mas esse rapaz teve um momento de compaixão ali. E aí eu tive essa ideia de ligar pra minha irmã e, por sorte, o telefone dela já tava grampeado. Então, foi quando começou a desvendar um pouco do mistério de onde a gente tava, né, do lugar que a gente tava. E aí a polícia localizou a antena que esse celular foi, de onde esse celular foi usado, né? Bom, aí daqui a pouco eu complemento com mais alguma coisa. Tá bom, obrigada, Karina. Ótimo, obrigada, Karina. E o Danilo mandou... Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Aqui é o Danilo, pai do Henrico. Tô bem emocionado aqui de rever essa história, né? É uma história, pra mim, é uma história muito mais de superação e de mudanças, de coragem do que de lembrar com tristeza, né? A gente se emociona porque é a nossa história, né? É a forma que a gente tem pra contar o que aconteceu da vida da gente, como a gente foi parar em Floripa, como a vida da gente mudou tanto, né? E eu tô escutando ali o Henrico falar sobre eu chegar em casa e encontrar a casa vazia e os brinquedinhos dele, os quadros e tudo. E aquilo lá me deixa muito chocado. E realmente foi isso, né? Então, parabéns aí pela memória do Henrique, né? A Karina falou. Impressionante que ele tá lembrando. E obrigado por dar esse espaço pra falar sobre isso. Era uma coisa que eu gostaria muito de estar aí com vocês, poder falar nosso sentimento. Porque todo mundo fica muito preso ao crime, né? Todo mundo fica muito preso à forma de agressão, que é horrorosa, né? Mas uniu muito a nossa família, isso trouxe uma coisa diferente pra gente, assim. Então é isso aí. Se eu te falar um pouco mais, eu vou deixar pra frente. Falo um pouquinho mais daqui a pouco. Boa, daqui a pouco eles mandam mais áudio. Seus pais foram verdadeiros heróis, cara, nessa história. E só pra respondê-los, né? A gente é que agradece por vocês se disponibilizarem a falar. O Henrico por contar. Porque é exatamente essa a mensagem, assim. De mostrar o lado, assim... De superação, né? É, pra além do crime, como ele disse. A história, a vivência que você teve ali dentro, a vivência que quem tava fora... A gente teve aqui os dois, quase que os dois correspondentes de cada lado da história, né? Realmente, parece um filme. A cada momento que o Henrico contava sobre a história, a gente ia ficando mais chocado. A gente perguntava assim... Henrico, tá tudo bem você falar sobre isso? Tipo, você quer contar realmente essa história? Ele, não, gente. Eu fiz muito tempo de terapia. Eu já superei. Eu já contei essa história várias vezes. Então, por isso que a gente continuou perguntando, né? Porque é uma história pesada pra uma criança de oito anos, né? Realmente, sua memória é maravilhosa. A gente consegue visualizar tudo o que você tá contando. Por isso que eu falei pro Pedro fazer um curta-metragem sobre isso, sabe? Tipo, seria muito louco, assim. Seria muito louco, né? Legal. Paramos no ponto da história que levaram sua mãe de volta pra casa. Então, eles falaram assim... Meu, você vai ter que deixar seus filhos aqui e voltar pra buscar dinheiro. E aí foi nesse momento que a minha mãe percebeu que ela tem que fazer uma parada muito difícil, né? Que é deixar os seus filhos lá sozinhos com aquelas pessoas. E não tinha escolha, né? Senão, iam matar a gente ou ela. Então, foi o que ela fez. Ela me acordou, que isso era noite. Não sei se era noite, mas a gente tava dormindo. E ela falou assim... Cuida do teu irmão e da sua prima, que eu vou ter que ir embora. Eles querem que eu vá embora. Foi uma mensagem desse jeito. Você lembra desse momento? Lembro. Eu lembro de acordar e lembro... Isso me marcou muito. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Voltei a dormir, talvez. E aí, no dia seguinte, quando eu acordei... A gente conversou, eu e o pessoal lá e tal. E aí, começou uma operação lá fora. Porque a minha mãe voltou, conversei com o pessoal, conversei com o meu irmão e com a minha prima e tal. A gente tava ali, juntos. Aí, começou uma operação lá fora, que era o quê? A minha mãe voltou e eles precisavam fazer um mapeamento, tentar encontrar. Então, é aquela antena, a gente sabe mais ou menos essa região aqui que essa antena pega. Aí, a região era o Jardim Colombo, perto ali da Paraisópolis, sabe? Era ou o Jardim Colombo ou o Paraisópolis. Você tá mexendo, brincando com o cabo inconscientemente aqui? Tá me fazendo barulhinho? Tá. E aí, foi isso. E aí, era ali naquela região, né? De Paraisópolis. De Paraisópolis, Jardim Colombo, ali. Começou uma operação lá fora. Eles começaram uma super operação de, meu, como é que a gente vai entrar lá, tentar achar esse lugar. E aí, a polícia começou a travar a favela inteira, entrar lá e tal. E a minha mãe e meu pai, juntos, subindo o morro, junto com a polícia. E quando a gente tava lá, a minha mãe tava lá... Seus tios estavam onde, nesse momento? Você tem alguma noção disso? Então, eu não sei se eles foram juntos nessas operações. Talvez meu pai pode confirmar no próximo áudio. Mas eles estavam participando de tudo que a polícia... Inclusive, quando a minha mãe voltou pra casa, eles colocaram o meu tio e a minha tia pra ir pra casa deles. Ficar todo mundo na mesma casa. E fazer a operação de lá, sabe? Tipo, planejamento, ver o que eles vão fazer, se eu não me engano. Inclusive, se alguém quiser mais mandar um áudio, né? Pode mandar. E aí, foi meio que isso. Eles começaram uma operação de subir o morro e tal. E tentar encontrar o cativeiro, né? Onde a gente tava. E aí, o que aconteceu? A minha mãe, quando tava lá dentro, ela ouviu um cara brigando com a esposa. Meu, você comprou a máquina de lavar muito maior. Ficou pra fora. Ficou uma merda. Não sei o quê. E aí, quando elas estavam subindo uma escada gigante, lá eles chegaram no lugar. E a minha mãe já... Ela foi meio gravando, né? A gente entra num instintivo, assim, de sobrevivência. E pegando várias informações. Se eu não me engano, ela lembrou também de uma sacola de um supermercado. Que era da região. Ajudou também a... Que trouxeram as comidas. Que trouxeram as comidas. Ajudou a mapear, mais ou menos. Então, se tem esse mercado, é porque deve ser aqui. E aí, ela lembrou dessa história da máquina de lavar. E quando chegou lá em cima, ela viu uma máquina com o pé pra fora. Ela falou, é aqui. É aqui. E realmente, esse lugar era bem próximo de onde a gente tava. Eles arrombaram o cativeiro, estouraram. E quando eles entraram lá dentro, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. A gente já não tava mais lá. Já era... No dia seguinte, praticamente, se eu não me engano, e já era... Que eles liberaram a sua mãe e tiraram vocês de lá. Onde vocês estavam? Aí que vem. Lembra que a minha mãe falou pra cuidar do seu irmão e da sua prima? Não rolou esse cuidar do seu irmão e da sua prima. Porque eles separaram a gente. Eles levaram o meu irmão e a minha prima. E eu fiquei lá sozinho por um tempinho. Você se sentiu já culpado, né? Ah, já, né? Missão falha. A única coisa que a mãe me pediu pra fazer. Mas aí foi isso. Essa foi uma parte difícil. Eles levaram os dois e eu fiquei sozinho. Eles foram pra uma casa em Guarulhos, se eu não me engano. Próximo de Guarulhos. Ficaram na casa de uma moça, né? Que ficava cuidando deles e tal. Uma jovem. Também, praticamente, uma adolescente. Eu não tenho muitos detalhes dessa parte da história, porque eu não vivi essa parte, né? Inclusive, Guilherme, se você quiser mandar algum áudio. E Mayara também. Tá mandando? E Mayara também. Mayara, mande áudios. Que ela tem a memória melhor que a do meu irmão, segundo ela. E aí, o que aconteceu? Eles ficaram numa... Acho que o Guilherme vai contar essa parte. Eu sei que eles tomaram banho de piscina, com sabão em pó, assim, né? Uma vez. E tomaram sorvete. Aí, a minha parte foi o seguinte. Logo que eu saí desse cativeiro, eles me enrolaram num pano. Tipo, um tomara que amanheça, sabe? Esses panos que morador de rua usa, assim, muitas vezes. Me enrolaram num negócio desse. E me colocaram numa moto. E começamos... Tava chovendo pra caramba, assim, mó chuva. E descendo viela e rali de moto mesmo. E a gente foi, não sei se na mesma favela, mas eu acho que sim. Eu fiquei numa casa de uma família, entendeu? Me deixaram pra ficar na casa de uma família. Só que essa família inteira usava máscara. Pra não ser reconhecida, talvez. Mas era uma coisa muito estranha, assim. Bem de filme mesmo, né? Usava máscara como? Máscara, máscara. Qual que é a máscara? É, eu tenho um bloqueio das máscaras que eu usava. Eu sei que não era aquela máscara tradicional de bandido, assim. Mas eles estavam todos mascarados, sabe? Tipo, todos com os rostos... Tinha o quê? Era uma família com crianças, inclusive? Com crianças, inclusive. E mascarados também. É, daí depois as crianças sumiram, né? Mas no primeiro momento que eu cheguei, as crianças também estavam com o rosto tapado lá. Eu comia até na mesa, sabe? Tipo assim, e a galera ali. E eu tinha um quartinho, assim, à esquerda da sala. Você entrava, era a sala. À esquerda tinha um quartinho. Você ficava de boa lá dentro? Você não tava amarrado nem nada? Não. Você ficava convivendo com eles? Uhum. Pra mostrar a normalidade, não era tão suspeito, né? Você tava com uma família normal lá, entendeu? Então, tipo assim, não é tão suspeito como um cativeiro. Mas alguém falava com você? Pouquíssimo, assim. Coisas pontuais, assim. O que precisava. E as crianças? Teve alguma interação? Pouco, assim. Eu lembro de ter visto essas duas crianças lá, com o rosto coberto também. Depois eu acho que viram que não ia dar certo. Tiraram. E tiraram. Não sei, né? É porque criança não tem muito essa coisa de... Cara, eles iam acabar brincando com você e iam acabar... Então, eu acho que eu esqueci também o meu sapato. Porque eu lembro de chegar descalço nessa casa. Eu acho que eu esqueci meu sapato, ou o que eu tava usando no pé, lá na outra casa. E aí, quando eu cheguei nessa casa, eu peguei um chinelo de uma dessas crianças pra mim, né? E... Você roubou os sequestradores. Sim. A vingança é imediata. Desculpa, só pra... A gente tava conversando. Provavelmente é uma família que ou topou fazer isso por dinheiro, ou tinha alguma dívida. Alguma dívida também, é. Ou foram por dinheiro, foram obrigadas. É o que a gente imagina. Mas, assim, era uma... Temos informações aqui. Olha o áudio, gente. Olha o ponto a parte dele. Ah, é? Então vai. Vamos ver onde o Guilherme estava. Só tem 4 minutos. Você ouve no 1.5? É, bota no 1.5 aí. Bota no 1.12. Olha o Guilherme. Oi, meninas do Vênus. Tudo bom? Eu sou o Guilherme. Sou irmão do Henrico. Estou assistindo aqui o... O Henrico no podcast aí. Putz, que legal essa oportunidade de a gente poder contar essa história. É... A gente... Eu e ele, a gente era muito novo. A minha prima também. Mas parece que foi ontem, assim. É um negócio que fica na nossa memória, assim, que... Não sei. Não vai embora. Mas, enfim. Eu vou contar um pouco da minha parte, então. Do que eu participei, que foi diferente da parte do Henrico, né? Porque... Depois que a gente estava no cativeiro principal, que eles liberaram a minha mãe, eles separaram a gente, né? Eles deixaram a minha mãe sair. E o Henrico foi para um outro lugar. E eu e a minha prima, a gente foi para um outro cativeiro. Então, assim, a gente saiu da favela. A gente saiu do lugar onde a gente estava. E fomos de moto. Com uma mulher que a gente chamava ela de Tia Bruna. Aliás, ela falou pra gente que na montanha ela era Bruna. E a minha prima, a gente chamava ela de Tia Bruna. A gente foi de moto. Eu, ela, essa mulher e um cara. Uma moto. Aí começou a chover muito. O cara deixou a gente num ponto de ônibus. E aí, nessa chuvarada toda, a gente não tinha como ir. A gente não sabia para onde a gente estava indo. A gente estava só acompanhando aquela mulher que pegou a gente no meio daquela loucura toda. E aí passou um cara de caminhão. E deu uma carona pra gente de caminhão até a casa dessa mulher. Aí a gente passou a noite na casa dela. Eu lembro que, chegando lá, a gente estava todo molhado, com as roupas rasgadas, todos perfididos, assim. E aí ela me prestou uma roupa da filha dela que tinha lá para eu usar. Aí, no dia seguinte, a gente comeu lá na casa dela. Ela deu comida pra gente, tudo. E o pai dela morava junto com ela. Então, assim, na nossa concepção de criança, naquela época, era uma coisa esquisita, né? Mas não tinha a malícia de que era uma coisa perigosa, assim, sabe? Talvez não tinha essa malícia na época, né? E aí eu lembro que, no dia seguinte, o pai dela estava ameaçando de entregar ela pra polícia, de entregar o esquema dela, alguma coisa assim. E aí ela saiu meio vazada, assim, de casa, levando a gente, eu e minha prima. E aí a gente caminhou, assim, na rua. Se eu não me engano, a gente estava na Zona Leste de São Paulo. Eu não tenho certeza. Terei que confirmar essa informação aí com o Henrique ou com meus pais, não tenho certeza. Mas acho que a gente estava na Zona Leste. Aí, enfim, a gente saiu, ela pegou, largou a gente na esquina, assim, de uma calçada e disse que ia buscar um doce, um sorvete pra nós e entrou numa rua. Nisso que ela entrou nessa rua, ela não voltou mais. Ela sumiu. E aí ficou eu e minha prima, né? Porque eu tinha seis anos e a minha prima cinco. E aí a gente ficou sentado ali naquela calçada, esperando ela voltar e ela não vinha mais. Depois de algum tempo, uma mulher veio descendo a rua com o filho dela, uma criança. E eu nunca vou esquecer, cara, esse menino, ele tinha uma mancha no rosto, assim. Acho que na metade do rosto dele tinha uma mancha vermelha, assim, cara. E aí essa mulher desceu, assim, viu a gente sentado ali, aí veio acudir a gente, tal, veio perguntar o que tinha rolado. A gente deve ter explicado na época de alguma forma inocente, assim, sem saber muito bem o que era. E aí, pela nossa sorte, assim, o marido dessa mulher era bombeiro e ligou os pontos com relacionado ao sequestro. E aí a polícia veio buscar a gente e levou a gente pro departamento da delegacia e tudo. E aí a gente foi resgatado aí, minha prima. Essa foi a minha parte, assim, pós o cativeiro principal, né? Depois que a gente já estava no cativeiro com a minha mãe. Então, quando ela foi liberada, essa foi a minha parte da trajetória. Obrigado pela oportunidade aí, gente. E vou continuar assistindo por aqui. Um beijo. Mano... Gui, obrigada por contar a sua parte. Duas crianças de seis anos. Qual a chance, né? Mano... Milagre isso ter acontecido, cara. O pai da menina, né? Da tia Bruna. Não, não era o pai da tia Bruna. Eu também tinha me confundido. É, o Henrico tinha confundido. Quando eu contei pela primeira vez pra ela. Pelo visto, era o marido desse rapaz que tinha... Dessa criança que tinha mancha no rosto. Isso. O pai da criança que tinha mancha, é isso, né? É, pelo que eu entendi que ele falou, sim. É, o marido da mulher que encontrou ele, né? Não, não, não. O que eu tô falando é que o pai da tia Bruna, que tipo assim, falou... Vou entregar seu esquema. É, exato. Que deixou ela desesperada. Pra ela largar os dois na rua. Pra ela largar os dois. Então, assim... Ela deve ter falado... Não, vou terminar com isso e tal. Só que ela não tinha como se livrar, né? Do problema. Só abandonou na rua e... É. Só abandonou na rua e aí, por sorte, a esposa do bombeiro achou eles. Meu Deus, cara. E aí o bombeiro... Eles foram resgatados alguns dias antes do Henrico. O Henrico, nesse tempo, ainda tava sumido. Não, não foi... É que ele contou uma trajetória dele que ele ficou bastante tempo na casa dessa tia Bruna. Então, foi... Ele ficou... Aconteceu várias coisas comigo nesse meio tempo dessa história dele. A gente ainda vai voltar pra você. A gente vai voltar. Ele foi resgatado no quinto dia. O Guilherme. Então, eu sei que passaram... Ah, então eles também passaram bastante tempo. Na história dele, passou cinco dias lá. Tá. E aí, eu não... Agora, voltando, né? Eu tava na casa desse pessoal que cobriu o rosto, né? Que era mascarado. A gente... Era uma cama de casal, assim, no quarto que eu ficava. Eu ficava só deitado nessa cama a maior parte do tempo desse dia. E ficava um cara do lado, na cama, assim, pra me vigiar. Tinha TV, ficava passando jornal, ficava passando tudo, um monte de coisa. E lá eles me davam comida. Eu lembro de comer normal, nas refeições. Aconteciam... Pelo menos isso tinha, né? De se alimentar. Aí, chegou um dia que eles quiseram me tirar desse cativeiro aí, também. Dessa casa. E aí, eu comecei... Eles me colocaram num carro antigo, se eu não me engano, era um Fusca. E aí, a gente começou uma viagem longa. O carro tava cheio de coisa no chão, assim, pano bem sujo mesmo, assim. Deve ter sido um carro usado pra alguma coisa envolvendo droga, também. E aí, a gente começou a viajar por bastante tempo. Eu não sei onde... Se eu não me engano, a gente foi lá pra região... Pra Dutra, sabe? Foi bem longe, lá na Dutra. E a gente chegou num lugar que era meio do mato, assim, umas estradas de terra. E nisso, assim, eu tinha que ficar deitado naquela parte de baixo, assim, onde ficam os pés do cara de trás, né? No chão. Mas, assim, eu vi que tava esburacado e tal. E aí, a gente chegou numa garagem abandonada. Tipo uma oficina, na real. E aí, eles abriram um alçapão no chão de ferro. E aí... Olha que coisa de filme, velho. Eu ficava lá embaixo desse alçapão. Só que esse alçapão, ele dava acesso pra uma rampa de uma garagem, sabe? Tipo... Sabe essas garagens subterrâneas? Então, era tipo isso. Só que, em vez de a gente entrar pela garagem, eu entrei por esse alçapão. E aí, tinha um colchão bem velho no chão. E uma vela. Sempre que a vela acabava, eu ficava no escuro. Enquanto a vela tava acesa, eu tinha só a luz da vela. Tinha que fazer as necessidades ali mesmo. O cara, às vezes, desciam e estendiam um plástico, assim. Sabe? Eu pedi pra ele que eu queria fazer minha xixi, cocô e tal. E eles colocaram lá o plástico pra eu usar. E era ali. Eu ficava ali. Dormia ali. Esse espaço que você tinha, só pra gente ter uma noção, assim. Em medida. Cara, era... Era tipo, sei lá, um metro e meio por dois metros. Bem pequeno. É, no máximo. Bem pequeno. E aí, ele dava acesso pra essa rampa. Depois... É que, tipo assim, era um quartinhozinho aberto, atrás. E aí, depois, tinha espaço, tipo, pra caber um carro. Ali embaixo. Só que eu não ia pra esse lugar, porque era muito escuro. Só via a fresta, assim, do portão, sabe? Tipo, onde vinha a luz. E eu ficava lá. Eu tinha medo de... No outro cativeiro, eles me ameaçavam. Tipo, que iam me matar. Sabe? Teve uma hora lá no primeiro cativeiro também, que entrou um cara que eu nunca me esqueço. Que ele tava com um pedaço de madeira, assim, parecia um taco de beisebol. Uma madeira comprida, cheia de prego. Tá ligado? Não sei se... Nigam. Sei lá, mano. Caralho. É, tipo, aparentemente, pra... A gente não tava com a minha mãe, mas aparentemente, pra você se defender de uma criança de oito e seis anos, você precisa de um taco cheio de prego. Então, ele tava bem confiante. Então, foi bem bacana, assim... Péssimo. Aí, você ficou com esse medo de fazer qualquer coisa e tomar barra. É, eu só segui o que eles falavam, entendeu? Aí, você ficou bem quietinho ali, nesse terceiro cativeiro. No terceiro cativeiro. E aí, nesse terceiro cativeiro, eles fizeram uma das coisas assim, me obrigaram a tomar Dolly, entendeu? Entendeu? Era a única bebida que tinha. Eu não pude tomar água. Entendeu? Eu não pude tomar... Eu tava preparada pra ele voltar. Isso era uma das coisas piores. Me obrigaram a tomar Dolly. Não tinha água, entendeu? Eles pediram pra eu tomar Dolly. Assim, era o que tinha. Então, eu tive que tomar Dolly. Isso te marcou, né? Me marcou. O Pedro fica me zoando por causa disso o tempo todo. Aqui, você pode pedir o que você quiser, tá? Tem Dolly ou... Vai ajudar na memória feitinha. Ai, meu Deus. Pausa nesse momento da história. Nans, a gente tem alguma pergunta na plataforma? Temos algumas perguntas. Ai, meu Deus. Vamos, antes de terminar essa história que tá rumando pro... É, tá quase. É, daqui a pouco a gente volta também pro núcleo da sua família, né? Tudo bem, hein? Eu não sei. Acho que sim. Vocês estão com as mensagens aí? Tamo? Então, você lê, o Nanza, por favor. Eu vou ler aqui uma que eu achei muito nada a ver. Que mandou... Tudo em inglês. Fantaseada. Vou ler aqui pra gente. Tá bom. Tá bom. I was walking in the park Remembering, dreaming of a spark When I heard the sprinkers whisper Shimmering the haze of summer E é longo. Então, eu só vou ignorar. Não é uma música? Pode ser que seja. Eu não conheço essa música. Eu também não sei, não. Ela falada assim, verbalizada, eu não conheço. Bom, manda em português pra nós. Obrigada. Em português. Tá ótimo. Obrigada. Só marcar aqui lido. É. Vamos pra próxima. Tem outro em inglês também, mas a gente vai deixar baixo. Ô, bilingues. Tá bom, então. A Elaine Santos mandou. Boa tarde. Boa tarde. Algumas sugestões de convidados para o próximo ano. Pedro Calais. Ele já veio, mas boa. Boa. Mari Palma. Boa. Celton Melo. Tabata Amaral. Teremos a presença de Cris. E Tainara OG. Sim, só não falo. Só travo. Vai lá. Não pode. Que isso? Eu acho que pode. Ah, não. Fica tranquilo. Vai lá fazer suas necessidades. Boa. Boas sugestões. Desses daí, só o Pedro que já veio. Mas a Mari Palma, Tainara OG, é bem legal de chamar. Eu tava brincando. Eu não, eu tava brincando com a Mari. Eu acho que a gente tava falando de uma pessoa que a gente conhece, que gosta de dar ideias óbvias. Sabe? Aquela pessoa que fala assim, a pessoa tá com dor e você fala assim, por que você não toma um remédio? Nossa, que ideia. Sei. Não tinha pensado nisso. Mas obrigada pela dica. Curou tudo. E aí eu falei pra Mari, se não fosse tão grande a frase, pra apelidar de chama a Xuxa pro Vênus. Porque todo mundo fala isso. A gente nunca pensou em chamar a Xuxa. Nossa, que baita ideia. Obrigada. Que doideira. A gente pensou em todo mundo, no menos a Xuxa. Caraca. Que doideira, tá? Mais um minuto. O jovem mandou aqui, ó. Salve, salve. Tudo bem? Pessoal, quais as maiores dificuldades que vocês enfrentaram esse ano? Alguma dica pra lidar com problemas que podem rolar ao vivo e não tem como prevenir? Grande beijo. Vamos lá. Por onde que a gente entra? Excelente pergunta. Viu? Você tem que mandar essa todo final de mês falando qual foi o pior desse mês. Aí a gente... É tanta coisa que não dá pra lidar agora. A gente teria que fazer uma retrospectiva do caos. Quem tá contando uma história difícil hoje é o Henrique. Mas, cara, a minha dificuldade desse ano foi lidar com tudo que tava acontecendo ao mesmo tempo e lidar ao mesmo tempo com o profissional, com o meu emocional e com o meu físico. Essa foi a minha maior dificuldade. Tipo, estar bem emocionalmente e fisicamente pra poder fazer tudo que eu queria profissionalmente. E aí tropecei muito por causa disso, caí várias vezes por causa disso. E como prevenir... Você vai falar a sua parte também, né? É muito isso mesmo. A gente muitas vezes engole o choro e trabalha pra pagar boleto. É. E... E é muito foda porque às vezes a pessoa fala assim... Ah, não é possível que você tava... Você tava tão bem, tava fazendo show, tava rindo, tava gravando, tava tão bem. Mas é profissão, ué. Você também não tá... Um dia, três, no outro dia você não acorda cedo e vai trabalhar. A gente também acorda cedo e vai trabalhar. É que o nosso trabalho depende que a gente esteja... Feliz e contente. Feliz e contente, disposta, disponível e tal. A gente tem uma câmera na nossa cara no nosso trabalho. Então, muitas vezes a gente ou não consegue entregar o 100% ou entrega, mas por dentro a gente tá em frangalhos, assim. Então, muitas vezes acontece. E aí, lidar com o emocional que precisa tá bem pra gente poder fazer o outro é difícil. E... E muitas vezes a pessoa... Aquilo que a gente já comentou aqui algumas vezes, né? A gente fala assim... Ah, mas vocês estão tão bem? Como que... Como que não tá 100% feliz? Não, é isso também. Eu até comento que... Esse ano eu fui pro Rock in Rio, que era tipo um sonho. Sim. E eu estive mal da cabeça lá. Então, tipo, como que... Como que explica isso? A forma temática não é óbvia, né? Não fecha, né? Às vezes você só tá mal. Sim. Exato. E por conta de vários fatores também que envolvem estar nesse projeto. É um sonho. Aham. Mas lidar com as coisas que envolvem estar numa coisa grandiosa... Sim. Né? Coisas grandes, problemas grandes também. Exatamente. E aí... Mas é isso. E a dica para lidar com... Cara, só fazendo ao vivo. O ao vivo vai te ensinar a lidar com as mais diversas situações, né? Sabe aquela história, assim... É uma metáfora meio doida, mas... Sabe quando você compra um sapato novo? E aí você começa a usar o sapato e ele pega nos lugares do pé. Aí você continua usando, continua usando, continua usando. O sapato cede, o pé se encaixa melhor e tal. E aí você já sabe o direito como lidar com aquilo. É mais ou menos isso. No começo é dor. Aperta daqui, aperta de lado. Aí vai cedendo. O pé se acostuma e tal. Perrengue. Você vai ficando mais calejado, assim como o pé. E aí quando você vê, você já está lidando melhor. E onde machucava já não machuca mais. Você já aprendeu. E é isso. Ou o pé cede ou o sapato cede. Mas a coisa acontece. Valeu, Minuto Jovem. Tem mais alguma coisa... Tem alguma coisa sobre o caso? Ou ainda não? Sobre o caso... Não. Não, né? Não. Beleza. Não. Mas a galera do chat está toda aqui. Quer mandar mais alguma? Mais alguma pergunta? É. Vamos ver aqui. Gente, tem muita coisa? Tem. Eu acho que... Feira, eu acho que a gente pode encerrar, porque senão não vai dar tempo. É verdade. Vou bloquear. Bloqueia. A gente vai encerrar a história do Henrico. As perguntas. É, encerrar as perguntas. A sua história ainda dá pra contar com calma, Henrico. Calma. Tá, então... A gente tá fazendo aquele intervalo do comercial. É. Que sou eu! Isso, quer deixar o click hang, a gente não conta o final da história. Isso, é. O Henrico, minha amiga, ainda tá lá. Ele tá lá. Ele tá lá. No terceiro cativeiro. Só com uma fresta de luz e uma vela. Exatamente. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar da Top Term. Vai. Vamos lá. Aqui o Cairo. Dani. Desculpa, eu não sei ler, aparentemente. Salve, salve, Cris. Eu vi que participou do TicaracaCast. Acho que é assim que se fala. TicaracaTicast. TicaracaTicast. Foda-se. TicaracaTicast. Tá ótimo. É, do Bola e do Carioca. Como foi? Eles são realmente legais? Muito. Você conseguiu aguentar o Carioca? Olha, ele não estava sentado no meu colo. Então, eu não o aguentei. Eles são muito legais, cara. Muito. Eu já conhecia ambos. Já gravei outras coisas com eles. Já assisti show do Mara e Maraísa na mesa com o Bola. E o Bola comendo o papel que voava do negócio do show. Ele putasso que caiu no copo de drink dele. Puta merda. E toda hora caía. Cara, não, não tem como. Aqueles papelzinhos, três meses depois, você acha na bolsa. Crepãozinho. É, não tem como. Eles são muito legais. Muito mesmo. Foi muito divertido gravar. E foi com o Cambota ainda, que eu amo. Então, foi perfeito. Eles têm que vir aqui, né? É. É, então, ele continua aqui falando. Brincadeiras à parte. Você acha que eles vêm no ano que vem ao Vênus? Vêm. Foi maravilhoso. Falamos disso. Falamos disso lá. Inclusive, ele falou assim, você precisa voltar aqui com a Yasmin. Eu falei, vocês precisam ir lá os dois. Então, a gente já... O ano que vem, a gente vai fazer esses rolês aí. Então, a gente mandou um Feliz Natal, um Ano Novo pra vocês e um monte de coraçãozinho. Ô, pra você também. Semana que vem, a gente ainda tem live, tá? Isso. Nossa última live é dia 22. Que nós estamos aqui pra... E no Natal tem episódio, no dia 28 tem episódio e no Ano Novo tem episódio. É isso aí, né? Né? Prega não tem mais, mas episódio, vai. Ai, o Miguel mandou-lhe... Tá bom. Ai, meu Deus do céu. Qual é a conquista... Qual conquista é almejada pelos que andam fora do planeta em direção a grandes plantações? Essa é complicada. Desculpa. Desculpa pelo Miguel. Se entorpecei. Qual conquista é almejada? Eu vou ler novamente. Almejada. Almejada. Qual conquista é almejada pelos que andam fora do planeta em direção a grandes plantações? Grandes plantações é o quê? Tipo, fazendas? Gente, vamos pular pra... Vai. Sei lá, velho. Resposta. Vênus rumo a um milhão. Ai, nossa. Agora eu entendi. Bora, time. O Miguel, ele vai além. Ele vai muito além. Mas já se inscreve aí, porque Vênus rumo a um milhão. Rumo a um milhão. Muito bom. Foi incrível. Toquei com o Marcinho Eiras. Vocês são os melhores. Inclusive, a Dani que parou pra fazer o que tava fazendo pra falar comigo quando eu fui me despedir. Nazália, feliz aniversário. Inventaram. Funari. Funari, cara. Ele inventou. Inventou que era aniversário da Nazália essa semana. E todo mundo começou a dar parabéns. Que loucura. Muita mensagem. Muito obrigada a todos. E o Miguel tocou violino lá no nosso Vênus ao vivo com o Plagueiro. Foi muito legal. Esse momento foi épico. Beijo, Miguel. Foi ótimo. E aí, vamos demais? Ou a gente volta pra cá? Como é que é? Vamos. Tem muito? Tem mais umas... Trinta e cinco. Três. Tá, então vamos voltar. Depois a gente termina lá. Perfeito. Estamos no terceiro cativeiro. A versão da sua família agora. Você sabe dizer onde que eles estavam nesse momento? Então. A mãe dele mandou um áudio falando quando ela foi libertada. Quer ouvir? Sim. Ah, boa. É uma boa mãe. Vamos ouvir isso. Manda, manda, manda. Esse aqui? Bora. É. O de cima, o de cima. Esse aqui. Põe no ponto 5 que já tá ouvindo. Tá, já tá lá. Então. Vou falar um pouco dessa parte. Então, depois que eles me soltaram, né? Eu cheguei na minha casa e minha casa tava cheia de polícia porque o Danilo tinha acionado uma polícia especial que se chamava de sequestro. E aí eles dão uma super assistência pra família. Então a primeira coisa que eles fizeram foi juntar, né? O Danilo com a família da minha irmã e o meu cunhado. Tudo na mesma casa, que no caso foi a minha casa. E aí quando eu cheguei, eles queriam que eu tomasse um calmante, alguma coisa assim. E eu me recusei porque eu tinha uma sensação de que... Uma sensação com certeza de que eu era a única pessoa que poderia ajudá-los nesse momento, né? E aí a gente começou, o delegado, numa conversa ali, pensar como é que... Porque eles não invadem, né, cativeiros. Eles não estouram o cativeiro, ainda mais quando tem criança envolvida. Mas eu, misteriosamente, eu acho que quando a gente tá numa situação de perigo, a mente da gente fica num estado de alerta. E eu me lembrava de muitos detalhes, assim. Detalhes dessa escada. E aí eles localizaram essa escada na favela pela antena. E uma escada que tinha, sei lá, 5, 6 degraus e um patamar. 5, 6 degraus e um patamar. Então eles localizaram essa escada. E muitas informações, essa história que o Henrico contou da máquina de lavar roupa, que o rapaz tava brigando com a esposa. E aí o delegado sugeriu que a gente fosse até, então, tentar se chegar nesse lugar. E aí a gente foi. Eu e o Danilo, com colete à prova de bala, subi o morro. E a minha irmã e o meu cunhado ficaram na minha casa com outros policiais, né? Isso não é algo comum, mas foi... Como tinham muitos detalhes, foi o que a polícia sugeriu. Então, depois que eu cheguei em casa, né? Depois de uma noite inteira esperando ligação, correndo atrás de polícia. Eu peguei o carro e fui atrás também das informações que eu tinha. Porque eu imaginava que eles tinham roubado o carro só, né? E era isso que o meu colega, o meu compadre ali, que tava junto, foi até colocado pra fora do carro. Depois ele falou pra mim, não, acho que eles querem o carro. Eles falaram pra mim que eles querem o carro. A gente tinha uma Cherokee. E a gente achou que era um carro visado e que era isso. Mas no fim, umas 3 da manhã, mais ou menos, do dia 2 de fevereiro, né? De 2007. Ele ligou, o pandido ligou, né? O sequestrador ligou e falou... Ó, você já entendeu o que aconteceu, né? Você acabou de... Sua família acabou de ser sequestrada. E nós queremos 2 milhões de reais. Falei, cara, você ligou pra família errada. Eu tava num momento bom de trabalho, né? Eu tinha uma empresa que já tava nessa época com 15 anos. E tava tendo um sucesso, assim, não só financeiro, como também profissional, né? Muito bacana. Uma empresa pequena, mas que tava... E tava num momento bom de... A casa quitada, os filhos vão em escola, né? Um carro bom na garagem, pra mim, pra esposa, então... Nunca fomos ricos, mas tinha essa condição boa. Mas não era um perfil pra ser sequestrado, né? Mas foi assim. E aí, quando... Voltando ao tema ali, quando eu cheguei em casa, aí a polícia chegou comigo, já mudou toda a minha rotina. Me proibiu de falar com um monte de gente. Meu celular ficou grampeado, o telefone da casa ficou grampeado. E aí começaram as negociações. O carro foi encontrado. Fui junto com a polícia, da perícia, ver se encontravam alguns detalhes. E aí começou a desvendar um monte de coisa. Eles são impressionantes. Eu gostaria muito de elogiar a polícia. São extremamente profissionais. São verdadeiros psicólogos também. Que deixam a gente muito confiantes, né? Foi um negócio incrível, assim, que a polícia fez com a gente. E na época, um delegado... Eu vou até falar o nome dele, que acho que é Fleury. Isso, tem 15 anos, então... Nem sei onde que anda esse cara. Mas incrível, assim, como... Esse cara ficou emocionado com a coisa. Porque ele tinha filhos gêmeos, da mesma idade dos meus filhos. Do Guilherme, de 6 anos. Então, ajudou muito a resolver. Que massa. Caramba. Muito legal ele falar isso. Porque, assim, a gente já recebeu algumas pessoas, alguns policiais, delegado, delegada. A gente já recebeu aqui até a Raquel, que ela é do sindicato, né? E é uma coisa que eu sempre faço questão de falar. Porque, assim, a coisa ruim sempre vira notícia. Então, o policial corrupto, o policial que faz uma cagada, o policial que vai pro lado errado, vira notícia. Mas as centenas de milhares de policiais que todos os dias saem, trabalham, deixam a família em casa, se arrisca, se dedica e volta, não vira notícia. Porque quando você faz só o que é pra você fazer, isso não é notícia, né? E aí, o que acontece é que a gente acaba, como toda notícia que a gente vê é pro mal, porque só o mal vira notícia, acaba que se cria essa redoma ruim em volta. E aí você encontra muitos profissionais dedicados, que estão afim de dar seu melhor, que estão afim de fazer. Que, muitas vezes, o melhor dele esbarra em burocracias ou em situações que nem ele pode mais do que ele gostaria de fazer. E que, na realidade, é a grande maioria. É a grande maioria silenciosa, trabalhando diariamente. Então, muito legal. E salvaram a vida do Henrico. É, eu acho que, assim, pelo menos o pessoal anti-sequestro, que trabalhando no nosso caso, foram brilhantes, assim, né? Com o meu pai, principalmente. Mas, depois também, quando... É que eu não vou dar spoiler, né? É. Ainda estamos no seu cativeiro. Estamos no primeiro, é. Mas, enfim, inclusive eu queria aproveitar que o meu pai falou da polícia, que eu queria saber quem foram as pessoas que trabalharam nesse meu caso, eu não faço ideia. Então, se alguém souber, eu queria saber quem... É, ou se você trabalhou no meu caso aí, por favor. Entre em contato lá, arrobaenricomazuca ou menospodcast. É. Ou manda um e-mail, de qualquer forma, só entre em contato, né? Vocês queriam agradecer, né? Eu queria poder agradecer, sabe, esses profissionais que, pô, salvaram as nossas vidas, né? Sim, com certeza. E aí, esse momento em que ele recebeu, eu lembrei outra coisa que eu ia comentar, que estava rolando áudio, eu não quis interromper. Mas isso que ele falou, muitas vezes, essa confusão, ela é comum, não só esse olhar que ele falou, poxa, a gente estava num momento bom, mas não era um momento milionário, era só um momento de estabilidade. E muitas vezes as pessoas olham e elas não enxergam o trabalho que está dando manter... Tipo, não é que ele estava milionário na conta. Então, eu vejo isso porque, assim, a gente recebe, que a gente já conversou sobre isso, mensagem, já aconteceu, da pessoa mandar pra mim falando assim, é... Cris, por favor, eu preciso de um carro, me dá um carro, mas... Gente, calma. Como? Eu tenho a Sandeira 2009, vamos conversar primeiro aqui. Vamos conversar sobre isso primeiro. Você conhece a Turb? Você conhece a Turb? Aí ela está toda de azul. Você conhece a Turb? Não, mas é sério, é porque às vezes a pessoa vê uma coisa e ela imagina que por trás dessa coisa tem uma realidade, que não é, que não é. Ah, porque a pessoa fala pra mim, você apaga o legal? Eu falo, eu também. Deixa eu te contar. Eu também. Então, muitas vezes a pessoa olha, é isso como ele disse, né? Os filhos estavam na escola, mas ele estava trabalhando pra isso. O Henrico comentou que ele tinha uma jornada de trabalho super... Ele tinha uma jornada de trabalho super longa, passava tempo com a gente, sabe? Então, assim, a gente, de real, não fazia o perfil de família, sabe? Foi muito estranho. O que aconteceu? Você estava no terceiro cativeiro. O que aconteceu pras coisas mudarem sobre o que aconteceu no final? Porque eu não quero dar spoiler. Ah, é. Então, eu esclareci um pouco melhor essa parte com a minha mãe antes. E o que aconteceu? Como eles descobriram naquela região ali da favela onde estava o primeiro cativeiro antes, a polícia começou a travar tudo, a articular várias coisas pra achar gente. Então, a favela estava cheia de polícia. Então, o tráfico estava sendo dificultado, ou praticamente não acontecendo, porque a favela estava cheia, cheia de polícia o tempo todo atrás da gente. E aí, o que aconteceu foi que eles pegaram um dos caras cabeça lá do tráfico, tá ligado? E aí, eles falaram assim, meu, a gente quer... Falaram, ó, ou vocês devolvem as crianças, ou a gente vai congelar o tráfico aqui, e o que vocês estiverem fazendo, seja lá o que vocês estiverem fazendo, não vai acontecer, sabe? Tipo assim, vai ficar a polícia aqui bloqueando, né? Vai ter polícia aqui o tempo todo, até a gente encontrar, e é isso. E os caras, não, mas não foi a gente, não sei o quê, a gente não tem nada a ver. Então, tá, se vira, descobre aí, tá acontecendo isso aí debaixo do teu território, da tua favela. Se vira. E aí, os caras começaram a articular várias coisas, até... Um cara ligou do presídio do Rio de Janeiro com informação, nada a ver, né? Mas tinha informação, gente presa. Mas, cara, é impressionante isso, cara, como tem essa comunicação... A gente fala do crime organizado porque é muito foda isso mesmo. Rola uma comunicação muito doida. É muito foda. Eu lembro uma vez que tinham roubado umas coisas de uma escola pública em Sorocaba. E aí, tipo, roubaram as coisas. E aí tava aquela coisa de, ah, quem foi? E busca a câmera, e busca isso, e busca aquilo e tal, não sei o quê. Alguém entrou em contato com o manda-chuva do bairro, né? Da comunidade. E falou, ó, o negócio é o seguinte, a gente não quer transformar isso aqui num BBB. Botar câmera pra tudo e fazer isso aqui. Mas a situação é, a creche do bairro tá passando por essa situação. Cara, mas não deu dois dias. Apareceu tudo de volta, tava tudo certo, porque eles não querem dor de cabeça. Claro. Ali. É muito, cara, é muito maluco essa... Sei lá, esse universo paralelo, né? É muito doido isso. E aí eles ajudaram? Então, e aí veio informações que ajudaram a tentar resolver a coisa como um todo. E aí, um dia, eu tava lá no cativeiro, e desceu pela... Aí abriu pela primeira vez aquela garagem, né? Ah, antes, quando eu tava lá, eu ouvia crianças brincando na rua, sabe? É... Cantando arroz, feijão... Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro... Pulando corda e tal. E eu não podia me comunicar com essa... Eu fiquei pensando, eu lembro de pensar assim, será que eu... Chamo? Que eu grito? Será que eu grito? Eu falo alguma coisa? Porque eu tava sozinho naquele momento. Mas com certeza tinha gente lá em cima, né? Aquele medo não deixou eu falar. Mas eu pensei por um momento, né? Mas aí a minha escapatória, na verdade, foi quando entrou um carro... Abriu essa garagem, entrou um carro, um outro carro que eu nunca tinha visto. Dois caras, eles me colocaram lá pra dentro. Começaram a... Eu falei, pronto, vamos de novo pra outro lugar, né? E aí eu fui... Era noite, também tava... Nossa, esse dia tava chovendo muito também. Igual o dia que a gente foi separado. Tava acabando o mundo. É, tava assim, bicho. Loucura. E eles me largaram no meio da estrada, num lugar assim que... Sabe? Tipo assim, nada... Não tinha nada no meio da estrada. Eles me largaram lá. E eu era pequenininho, né? Então assim, sabe aquele guard-reio que tem na rua? Eu... Que é de ferro, assim, né? Eu fui segurando naquilo. Ai, tadinho. E aí chuva pra caramba, assim. Imagina, eu tava todo molhado. Não, não. Tadinho, velho. E aí, de chinelo ainda, e andando ali e tal. Com chinelo roubado. É, com chinelo roubado. Da família mascarada. É um bandindinho. É um bandindinho. E aí os caminhões passavam, assim, vinha água pra caramba, assim. E eu lá. Andando. E aí eles falaram, ah, vai seguir nessa direção que você vai achar um posto, né? E aí eles falaram. Eles falaram. Eles falaram, é. E aí eu fui andando. Só que, assim, bicho, é óbvio que eu era pequeno, então eu não sei. Mas eu lembro de ter andado, assim, pra sempre, tá ligado? Não deixar do lado do posto, assim. Porra, eu andei pra caralho na chuva. E aí eu cheguei, de fato. Não, pode ter sido um quilômetro. Um quilômetro na chuva com oito anos. É, uma criancinha. É coisa pra caralho. Eu andei, tipo, bastante. Não sei quantos que eram quilômetros. E você chegou nesse posto? Cheguei no posto. Consegui chegar no posto. Aí cheguei no posto e ainda, mano, eu não sei como que com oito anos eu lembrei o telefone do meu pai. Eu lembrei, eu acho que eu ficava... Quando eu era pequeno, ele me levava pra empresa dele, né? É tipo um mini mercado lá, que nem eu falei, com produtos de limpeza. E aí eu ficava no balcão dele, assim, na mesa dele, do meu pai, enquanto ele conversava de negócios, falava com clientes, né? E aí, fornecedor, sei lá. E aí eu devo ter gravado ele passando o número pra alguém com oito anos. E eu lembrei nesse momento. E aí foi quando você ligou? Aí eu pedi pro cara, eu falei pro cara que eu fui roubado, fui sequestrado, não sei. E ele deixou eu fazer um telefonema pro meu pai, me deu uma bolacha, que tava morrendo de forma. E aí foi, o telefone do meu pai tava grampeado e tal. Você todo molhado. Todo molhado e tal. E aí chegou a polícia. A polícia, né? Mesmo, assim, várias viaturas da polícia, uns carros grandes, sabe? Eles, daí, pô, foi demais, assim, eles deixaram falar até no radinho da polícia, tá ligado? Tipo, foram escoltando, assim. Aí eu tava com muita fome, não adiantou só a bolacha. Antes de eu ver a minha família, eu pedi pro policial se a gente podia, talvez, parar no Rabibs. Oh! Eu sentei na ponta da mesa do Rabibs, assim, cheio de policial. Eles levaram. É. Me levaram. Aí eles ligaram pra minha mãe. Dona Karina, a gente vai ter que parar aqui no Rabibs, tudo bem? Seu filho pediu. Aí a sua mãe, é bem ele mesmo. Exatamente. É meu filho. É meu filho. Encontraram. Encontraram. Eu ia pedir, na verdade, pra eles, enquanto isso, que eu queria duas coisas. A primeira era perguntar pra eles contarem o momento em que eles acharam seu irmão e sua prima. E aí eles, sabendo que só estava você, como foi esse momento pra eles, como pais. E a hora desse telefonema. É. Como foi? Se eles puderem mandar... Que alívio. É, se eles puderem mandar um áudio contando isso, enquanto a gente dá conta das últimas mensagens e tal. É, você que é mãe, que eles podem imaginar. Não, é isso que eu tô pensando só, cara. Você coloca no lugar, tipo, o tempo todo, né? Porque é... É... Eu fico imaginando, porque, ok, seus tios, né? Com a filha, que voltou. Seus pais naquele misto de... Ok, um filho voltou, graças a Deus, mas o outro ainda não. Eu não sei se eu tô mais nervoso ou mais aliviado. É, pois é. E... Nossa, cara. E o momento desse telefonema. Hum... Boa, ó. Boa. Aqui é tempo real. O que? A gente tem correspondentes aqui, meu amor? É. Enquanto isso... Acho que ele chora com os nossos correspondentes. É. Urgente. E no meio... Com o Mirabibs. Ó, peraí. Enquanto isso, eu vou ler só a última mensagem, então. Perfeito. Porque dei uma limpezinha aqui. Pessoal tá biruleib hoje. Tá mandando umas coisas nada a ver. Mas aqui o Rafa Rosa mandou. Oi, vocês têm um canal do Vênus no Facebook? Porque essa conta aqui apareceu, mas eu não sei se são vocês. Mas vocês têm? Nós temos uma página oficial do Vênus lá no Facebook que posta nossos melhores cortes, né? Tem uma agência tomando conta disso. Exato. Então, sim, é nossa. Provavelmente. Não sei se essa que você mandou é, mas... É a com mais curtidas lá do Vênus. Depois eu vejo lá e falo pra vocês se é isso mesmo. Boa. Tá bom. Beleza. Então, finalizando. É que o Rafa, ele tem um trabalho voluntário pra gente. Que ele fica divulgando todas as nossas coisas. Posta minha agenda de show pro pessoal do Discord. Maravilhoso. Ótimo. Beijo, Rafa. Que legal. É isso, gente. É isso. Estamos aguardando os áudios. Pra gente poder... Tá. Agora, enquanto eles mandam um áudio, depois disso pra você? Você falou que fez terapia e tudo. Como é que você vê isso? Como é que ficou isso na tua vida? Como é que eles lidaram com isso com você naquele momento? É. Eu até perguntei pra ele naquele dia. Eu falei assim, cara, você teve que, tipo, ser interrogado? Você teve que fazer retrato falado? Então, eu me lembro de trazerem dessa parte primeiro, né? Depois eu falo de terapia. Mas eu lembro de primeiro dessa parte. Eu lembro de uma vez que trouxeram um álbum de fotos. E tinha um churrasco rolando lá. Aparecia uma festa. E se eu reconhecia alguém. E tinha um cara lá que eu me lembrava. Isso eu lembro de ter acontecido isso. É. E eu não sei se isso foi um ano depois. Ou se foi... Eu não lembro quanto tempo demorou. Mas foi... Rolou isso. Mas, assim, sobre terapia, eu fiz bastante terapia. Pra... Naquela época. A minha mãe também é psicóloga. Então, ela soube fazer um trabalho excelente de lidar com essa situação com a família dela e tal, né? Fizeram um trabalho brilhante dentro da nossa família. Que se falava sobre o assunto, né? Isso, é. A minha prima Mayara também não tem nenhum trauma com isso, pelo que ela falou pra mim, mais cedo no telefone. Ela fala sobre esse assunto sem problema e tal. É. Então, assim, final feliz. Porque tem família que talvez fosse apagar, tipo, da memória. Sim. Tipo, nunca aconteceu. Não falamos sobre isso. É. E aí a criança fica... Mas será que eu inventei? É. O que é isso que eu passei? Exato. Né? Na família de vocês? Não. Vocês conversavam como... A gente conversava sobre isso. Um capítulo da vida de vocês, né? Era uma coisa que aconteceu, foi ruim, mas passou. Entendeu? E aí sua família decidiu mudar de estado. É, minha família decidiu que, assim, que a gente precisa mudar de vida. Chegou áudio. Chegou áudio. Precisa mudar de vida. Só você... Vamos de áudio. Bora. Quem que mandou? Nossa, Cris, eu estava pensando exatamente nesses dois pontos. Espera aí, que eu acho que está muito rápido esse, né? É. Tá. Deixa eu botar no... Nossa, Cris, eu estava pensando exatamente nesses dois pontos. Olha que engraçado, né? Então, quando a polícia deu notícias para a gente que o Guilherme e a Mayara tinham sido encontrados, assim, nossa, é uma explosão de alegria, assim. É, a gente foi até a delegacia esperar eles chegarem. Eu estava, eu tive um momento muito difícil, assim, de um, é, de uma crise de consciência mesmo, porque, além dos meus filhos, eu tinha, me sentia responsável pela minha sobrinha, né? Eu tinha uma preocupação de que a minha irmã recebesse a filha dela bem, né? Então, era... Nossa, eu fiquei muito feliz quando soube que estava tudo bem com eles. Mas, quando eu soube que o Henrico não estava junto, eu conto para as minhas amigas, assim, que eu... é como se eu estivesse sorrindo com um lado só do rosto, né? Não estava completo. Então, essa foi a primeira sensação. Quando o Henrico, o telefone da minha casa tocou e eu escutei a voz do Henrico... Nossa, foi uma das maiores emoções que eu senti, assim, de ter a certeza de que minha família estava de volta e que estava, né, tudo bem de novo, né? E é engraçado essa parte que ele falou aí também da polícia me falando, olha, vai demorar um pouquinho para tu abraçar teu filho porque ele está morrendo de fome. Porque esse é o Henrico, né? Comida tem que ter sempre a disposição para ele, né? Então, foi muito emocionante, assim, ouvir a vozinha dele dizendo que estava tudo bem. Foi muito importante, assim. Eu fico imaginando a mãe falando, vai levar para comer, vai levar para comer. Eu estou pensando nisso, quando a mãe nasceu, ela nasceu no dia mais frio do ano. E aí, quando a criança sai, né, a primeira coisa, eles pegam o bebê e botam na mãe. Só que, assim, vamos combinar, a criança acabou de sair de 36 graus, que estava aqui dentro quentinho, por dia mais frio do ano. Então, de repente, foi um choque térmico para um neném saindo de dentro da barriga que estava ali quentinho, gostoso, entendeu? E aí, eu lembro que a hora que a má saiu, assim, eu muito emocionada, eles botaram a má aqui, aí eu falei, vai vestir essa criança! Aí, as enfermeiras todas deram risada. Ah, eu sempre gostei de comer muito, sabe? A gente até fala também que a minha mãe, antes de eu nascer, a última coisa que ela comeu foi um Beirute. Não é possível, deve ter sido essa porra. Por isso você nasceu um cara de árabe. Pronto. Né? É, tá aí. Que máximo. Nossa! Boa, vamos ouvir o pai, então. E você gosta de cozinhar hoje em dia também, né? É, adoro cozinhar. É, gosta de comer, tem que saber cozinhar. Eu gosto de comer, né? Boa. Ah, muito legal essa dinâmica, né? De escutar a versão de cada um, porque a gente já tentou fazer isso várias vezes, né? E cada um tem uma visão, assim, mas assistir vocês falando aí, contando essa história é interessante. E aí, a gente entrar com a nossa versão, porque cada um viveu um momento separado mesmo. Nós ficamos no momento os quatro, os cinco, na verdade, com a Mayara, né? Separados. Então, essa questão de juntar foi muito importante, muito legal. Então, o Henrico, quando ligou pra gente, né? O policial já tinha avisado, ó, nós já estamos mais ou menos com a coisa andada, só estamos esperando eles soltarem o Henrico. Eles soltaram a Mayara e o Guilherme. Nós fomos pra delegar, assim, contar com eles. Foi uma emoção enorme, mas aquela dor, né? Putz, cadê o Henrico? O Henrico só foi ser solto uma, duas horas da manhã do dia seguinte. E aí, o condomínio inteiro que a gente morava estava na frente da minha casa, assim. Tinha criança orando, rezando. Tinha os vizinhos todos de mão dada em volta da gente. Uma coisa de louco, assim. O condomínio estava uma briga danada, virou... O pessoal se uniu, o pessoal começou a fazer orações. Todos os dias eles subiam no salão de festa e faziam orações. Então, assim, eu gosto muito de falar disso, né? De como transformou as coisas nessa forma também. Outra coisa que eu gosto de falar é que o crime é hediondo, né? O sequestro é hediondo. Não tem como amenizar isso. Mas abriu a minha mente também por quanto essas pessoas também são vítimas de um sistema, né? De como essa pobreza, essa falta de sonho que as pessoas vivem nesses lugares, levam eles a isso. Então, tiveram os mandantes, né? Que provavelmente são pessoas mais maldosas. Mas tinha muita gente envolvida, jovens envolvidos, por conta de ganhar uma grana ali. Nem sabia direito o que era, o que estava acontecendo. E a gente conviveu com esse pessoal na favela durante um dia ou dois ali. Que eu acho que é pouco. Mas foi o suficiente para eu entender também esse universo deles, né? Então, é isso. Essa é a minha parte. Eu não queria estragar a história do Henrico. Essa é a versão dele, é a mais legal. Cara, ele falando agora, é muito doido porque vocês conseguiram, em quatro pessoas, ter quatro momentos. Porque, assim, não eram os pais e os filhos sequestrados. Ele estava no lugar, ela estava com vocês, depois ela foi tirada de vocês. Aí vocês que ficaram se separaram. Então, assim, de fato, vocês têm quatro óticas. De fato, vocês têm quatro. A ótica dos pais da Mayara também, né? Sim. É, exato. Ei, tio e tia, mandem os áudios também. Podem mandar também, Mayara, pode mandar também. Eu pedi para a Mayara aqui. A Mayara devia mandar um pouquinho da versão dela, né? Conta do seu amigo do prédio. Do condomínio. Do condomínio. É, tem um amigo meu, o Gu, que ele fez uma promessa que ele ia descer a rua de joelhos se eu voltasse. Ele também tinha minha idade, oito anos. E a gente é amigo até hoje, o Gustavo. A gente se reencontrou agora, esses anos que eu voltei para cá, para São Paulo, um grande amigo meu. E ele desceu. E ele cumpriu a promessa dele. Ô, meu Deus. Eu me lembro, eu me lembro. Ai, tadinho, cara. Mas assim, eu cheguei em casa, bicho, a minha mesa da sala de jantar estava cheia de vela e fotos, sabe? Tipo assim, gente pra caralho, assim, lá dentro. É muito difícil voltar, né? A criança voltar desse caso. Eu falei das pessoas que estavam envolvidas, mas assim, meu, toda a minha família, estava todo mundo muito unido. Os amigos, todo mundo estava lá, sabe? A minha avó, meus avós, por parte de pai, por parte de mãe, estavam lá, sabe? Tipo, todo mundo dando força, tentando entender o que estava acontecendo. Foi uma superação para a família de vocês, até para mudar a visão sobre o rumo profissional das coisas. Seu pai deve ter tido, assim, a ficha caiu para ele, tipo, cara, estou trabalhando demais, né? Sim. O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu curtir minha família. Vamos mudar de estado, vamos mudar de profissão. De profissão, é. Resgatar uma coisa da família, né? Sim, exato. Seus pais têm uma pizzaria. Isso, exatamente. A gente tem uma pizzaria, mas a gente largou tudo, cara. A gente largou tudo para trás e teve que começar de novo. Mesmo. Foi bem difícil para a gente. Do zero, praticamente. A gente passou por um momento financeiro bem difícil, lá em Floripa também, por ter largado tudo, sabe? Tipo, assim, meu pai tinha um bom negócio aqui que estava indo bem, sabe? Mas é a hora que nada mais importa, né? Exato. Só o preço de quê, sabe? Morar num lugar que a gente não se identifica e tal. Aí sua família optou por não ir a fundo com essa história, né? Não, a polícia tentou cavocar mais, tirar mais informações, mas a gente não foi. Uma dúvida que eu fiquei é o momento em que eles resolvem te soltar. Porque, assim, no fim das contas, houve todo um trabalho de gente envolvida, correria, leva para lá, leva para cá. E, no fim das contas, eles só encerraram. Só te soltaram e, ok. Graças a Deus eu estou dizendo. Mas eu quero dizer assim, você sabe o que foi o clique do Vamos Encerrar? Porque, o que eu quero dizer assim, não é que chegaram até eles e pegaram você. Eles desistiram no meio do processo. Na verdade, então, foi justamente, foi articulações policiais com essa galera que estava sequestrando. Ah, entendi, entendi. Ameaça, não sei se ameaça... Até dos grandões lá. É, sabe? Tipo assim, a gente vai te fuder aqui se você não liberar as crianças. Sabe aquela, uma coisa assim... Meu, começaram um trabalho de cercar, sabe? De pegar a galera e tal e ir pegando. Fechando o circo até eles, até chegar num ponto que eles foram obrigados a soltar para receber, para a polícia sair fora da região deles, sabe? Entendi. É, eu tinha ficado pensando nisso, tipo assim, o que foi que deu essa quebra para... Porra, depois de todo o trabalho... A gente não sabe exatamente, o meu pai talvez saiba, eu não sei exatamente, mas foi articulações policiais. O Henrique comentou outro detalhe da história que me marcou bastante também, que quando ele voltou, os pratos estavam ainda lá. É, eu não sei se eram os mesmos, mas eu lembro de ter pratos lá que... Tipo assim, a família parou tudo, parou a vida, né? É, não, eu acredito que na condição que meu pai estava, ele não... Não, a última preocupação era... Lavar louça, sei lá. Não, mas isso marcou, tipo, fechou a história. Tipo, agora a vida continua. Continua. Sabe? Agora que ele chegou, agora sim a vida continua. Caramba! Nossa, que história, Henrique. E essa, gente, é a história... Daí, a gente ainda falou pra ele assim, ele falou, eu nunca contei? Falei, eu me lembraria. Vai por mim. É, não é como se... Ah, eu tive uma unha encravada, sério? E a gente esqueceu. A gente lembraria. A gente chegou aqui ontem, a gente deu spoiler pra Dani, deu spoiler pra Cris. Foi. A gente chegou... Eu mandei áudio pras pessoas. Vocês não acreditam nessa história. Juro. Absolutamente. Eu fiquei muito impressionada com essa história toda. Que bom, cara. Graças a Deus, teve um desfecho feliz. Eu tava falando com a Mar hoje, vindo, né? Hoje vai ter extravendas e tal, mas hoje vai ser um pouco diferente, porque... Aí as comentou do Henrique e tal, ele vai contar histórias do que ele fez. E foi muito engraçado, porque eu tava me arrumando e eu tava no espelho, assim, vendo a Mar, né? E daí o Henrique vai contar histórias quando ele foi sequestrado. Daí a Mar fez assim... E parou assim pra mim. Parece que você também não sabia, né? Sequestrado? É, exato. Não, porque eu fiz isso ontem. E vocês ficaram... Você também não sabia! Aí eu fiz isso com ela hoje. Olha aí, você não contou pra tanta gente. Pois é, mano. Nossa, eu me lembro de ter comentado. É que eu comentei no estúdio, assim, né? Bom, agora você contou. Agora eu vou fazer diferente. Assim, mano, você já foi sequestrado? Sim, vai lá ver o extra. Manda só o link. Manda o link. É, mas talvez essa impressão de que a gente soubesse... Porque desde que mudou o estúdio e tal, a gente se vê bem menos do que se via na outra casa. É verdade. Então, talvez essa impressão... Porque a gente muitas vezes ficava lá embaixo, com a minha pizza, no sofá e tal. Era todo mundo no mesmo lugar, né? É, exato. A gente devia... Que é uma falta que a gente sente... A gente já falou isso de várias vezes, assim. Agora são vários lugares diferentes. Pois é. A gente fica o pessoal separado. Pois é. Troca. Bom, obrigada aí, família Mazuca, por ter mandado os áudios e ter topado falar sobre isso. Valeu, Karina. Valeu, Danilo. Guilherme, né? Mayara, que deve estar assistindo e não conseguiu mandar. Os pais da Mayara também. E vai... Tem? Tem uma última? É de quem? Tá bom. Surpresa. Tá bom. Pode botar. Pode botar. É bem... Essa situação dos policiais, é bem isso mesmo. Seu policial explicou pra gente o seguinte. Olha, a polícia tem muita informação, sabe de tudo. Mas tem casos que a gente não pode, por exemplo, estourar cativeiro. Estourar cativeiro não. Estourar boca de fumo, boca de venda de droga, porque descontrola muito. Isso foi o que a polícia explicou pra gente. Então, eles têm muita informação. Foi uma negociação da polícia mesmo. E feliz, né? E feliz, né? Porque não é que eles desistiram, não. Pressionaram e estavam chegando nos caras. E prenderam alguns caras. Não foram poucos, não. Prenderam pelo menos uns quatro, que eu lembro, assim. A gente reconheceu, a Karina reconheceu alguns. Caramba! Caramba, velho. Se você procurar, tem notícia, né? No Google. Tem, tem um trechinho que tá lá. Que tá até hoje, né? Que foi em 2006, vocês sabem bastante tempo. É, 2007. 2007, é. Da Folha. É, mas é isso. Com certeza eles sabem, sabe? Não tem essa coisa de, tipo assim... Isso acontece sempre. Como que a polícia não sabe? Claro que sabe. É que esbarra em outras situações, em outras burocracias, em outras situações que a gente não sabe um décimo do que tá rolando por trás. Sim, situação essa que fez ele ser solto. Exato. É, exato. Não, fizeram um trabalho muito foda. Cara, que loucura. Loucura. Obrigada. Até o Veiga tá no chat hoje. Falando assim, definitivamente uma das histórias dos estúdios Flow. É. Salve, Veigão. Salve, Veiga. Ah, tá. Ah, beleza. Pode mandar, pode mandar. Enquanto isso, vamos falar aqui só o que a gente vai ter, repetir pra galera, que a gente vai ter essa novidade em janeiro da nossa vinheta. Que está voltando para 2023. Lindíssima que ela tá. E que mais? Deixa o seu Instagram, né, Henrico? Deixa as suas coisas com o que você quiser. Acho que a Nanzela pode colocar lá embaixo na descrição, mas é arroba Henrico Mazuca. Não vou colocar não. Valeu, gente. Tô brincando. Tô pensando, vou botar. Agora que contou, tchau. Rala. Já foi. Tô brincando, não. Não, vamos lá. Vamos esperar só o áudio da Karina. Chegou, ela tá enviando pra mim aqui. Boa. E eu vou sair agora correndo pra galera do Sorocaba. Estou indo, tá? Estou saindo agora, seis e meia. Quem quiser sair junto pra ir pro show da Cris, dá tempo. Porque ela ainda não chegou. Eu tô indo, tá? Vou. Quando chegarei. O trânsito de São Paulo dirá. É isso. Mas tô indo. Vai lá. A Alec pediu pra falar que ama vocês, tá? Só isso. Beijo, Alec. Beijo. A gente ama você. Ah, papo. Ah, papo. Cara, a gente fica falando isso agora pra tudo, tá, Alec? Não é pra vocês. É isso tudo. É porque a Iaz fala isso e eu acho muito engraçado quando ela fala. Vai papo. Quando ela fala. Porque esse é o auge da Iaz. Mas fula da vida, que ela não fica puta da vida. Eu fico puta da vida. Ela fica fula da vida. Quando a Iaz tá fula da vida, ela fala. Ah, papo. Bosta. Assim. Com muito gosto, entendeu? Vai papo. Bosta, meu. É isso. É isso. E eu acho muito engraçado. Nível máximo. É. Ela tá lá, tipo, no negócio. Ah, papo. Bosta, meu. Eu acho muito engraçado isso. Eu contei que teve um dia que eu fiquei fazendo isso a noite inteira. Que eu tava revoltada por algum motivo. Tinha bebido umazinhas. E tava na mesa com os meus amigos no restaurante. Vai papo. Bosta. Cara, isso é muito engraçado, Henrico. E agora, a gente fica fazendo isso uma pra outra o tempo todo. Qualquer coisa. Dando em café. Ah, tá bosta. Qualquer coisa. O Marco mandou aqui. Me leva, Cris, que ele também quer ir pro show. Já passa lá, minha caroninha. Bora, bora, bora. Vamos todo mundo. Mandando um play no áudio aqui. Boa. Então, meninas, pra finalizar. Então, eu queria agradecer esse espaço que vocês abriram aí pra gente. E eu gosto sempre de terminar essa história dizendo que, apesar de ser uma história de crime, né? Que envolve coisas, às vezes, bem pesadas. Assim, a gente se trabalhou, né? Pra poder conversar sobre isso de uma forma natural. A nossa vida ganhou um presente também, né? A gente ganhou uma vida nova. Depois disso, a gente se mudou, mora numa cidade boa. Florianópolis acolheu a gente de um jeito muito bom também. Eu tive mais um filho, que é o Lourenço, que é um presente na minha vida também. O Henrico deve falar um pouco dele aí, mas, assim, a gente tem um... A nossa família ganhou esse presente também, né? O Guilherme ainda mora ali pertinho de mim. E o Henrico deu um passo grande na vida dele aí, né? Seguindo o teu caminho, o caminho dele. Mas a gente tem um amor de família muito grande, assim. E é isso, né? Então, obrigada mais uma vez pelo espaço. Beijo pra vocês. Beijo, filho. Tô com saudade. Daqui a pouco o Henrico tá aí com vocês, né? Daqui a pouco a gente vai se encontrar. A gente que agradece. Obrigada, Caio. E eu tava pensando aqui... O Lourenço deve se sentir excluído nessa hora, né? É Enzo ou Lourenço? Hã? É Lourenço ou Enzo? Lourenço. Lourenço. Enzo é meio modinha, né? É. Aí botou um Loren na frente. É, pronto. É só meio modinha. Modinha mais previsto. É, ele é o Loren. E a Reco foi outra coisa que ela falou que ia comentar... Enfim, esqueci agora. Mas, cara, muito bacana mesmo vocês terem contado essa história dividida com a gente. Obrigada mesmo, Henrico. Manda um abraço pra toda a sua família. A história é da vida mesmo. A história é da sua vida. Lembrei, ela falou que você veio pra cá e tudo. E aqui a gente tem meio que esse espaço que é de trabalho, mas é meio que família. Então, de alguma forma, a gente tá sempre junto aqui, se apoiando, convivendo. Então, é um passo grande que você deu vindo pra lá, tá no estande da sua família. Mas tem aqui uma galera também... Que também é família, né? Que também é família, de alguma forma, né? Exatamente. É, eu ganho mais uma família aqui também. Verdade. É isso. E quando estiverem pra cá, venham conhecer o estúdio. É isso. Em outro momento. E bom final de ano pra vocês. Bom Natal, bom Ano Novo pra família aí. E você que ficou até aqui, se inscreve aí no canal do Vênus, pra gente chegar a um milhão de inscritos, logo. Vênus, rumo a um milhão. Vênus, rumo a um milhão. É isso. Então se inscreve aí. Estamos em contagem regressiva. Sigam a gente em arroba o Vênus Podcast em todas as redes sociais. É. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S's e Asi Assine. Segue a gente lá. Um beijo. Tá bom? Semana que vem tem live, tá? E tem episódio. Tá tudo gravado. Tá tudo certo. Tchau.